São Paulo já foi a capital do circo. No século XIX, artistas tentavam a sorte em companhias que passavam pela cidade. Os cafés do Largo do Paissandu, no centro, eram os pontos de encontro. Hoje, o Centro de Memória do Circo na Galeria Olido tem a missão de reviver a tradição destas reuniões que aconteciam sempre às segundas-feiras. O Giavanzi é da sexta geração da família no circo. Eu comecei a trabalhar no circo do meu pai nove meses antes de nascer. O pai era dono do circo Nerino, a mulher da tradicional família Garcia. Não teve escapatória, foi trapezista, adestrador de cavalos e assumiu aos 32 anos o personagem do pai, o palhaço Picolino. A história é tão longa e tão bonita que virou um livro. Entre as memórias de garoto, há de ir sempre ao centro de São Paulo, no café dos artistas. O meu pai vinha muito a São Paulo, muito. Ele deixava o circo mudando de uma cidade para outra, de um estado para outro, e vinha visitar os amigos do café. Quando eu era menor, criança, eu ia no café que ele me levava. Era aqui, em cafés espalhados pelo Largo do Paissandu, que esses encontros aconteciam sempre às segundas-feiras, dia de folga dos espetáculos circenses. Era uma reunião social que chegava a atrair mais de 600 pessoas. Na década de 1980, com a redução significativa do número de circos, esses encontros se esvaziaram, mas não morreram. Eles acontecem, até hoje, discretamente, aqui no centro de São Paulo. O local, o Centro de Memória do Circo, inaugurado em 2009 na Galeria Olido. Os frequentadores, artistas circenses como Raul e Maria, ou melhor, Pepim e Florcita. Lugares como esse aqui ajudam um pouco a manter viva a chama do circo. Exatamente, porque a gente tem comunicação, sabe pelo menos que o fulano está vivo, o circo continua em tal lugar. Nas fotografias, as lembranças daqueles tempos áureos. Os encontros eram feitos bem no dia de folga, para que artistas pudessem procurar trabalho, e donos de circo e empresários contratar novos números. A partir de 1870, São Paulo passa a ser visitado por várias companhias circenses. As companhias, não só do Brasil, mas de vários lugares do mundo. É fácil, vocês já ouviram dizer que todo artista vai aonde o povo está, né? Toda segunda-feira eles veem Lana, que lutava vale tudo, Sônia, que é diretora de circo, Abelardo, palhaço, rumizeta, e muitos outros tomam café e relembram, e às vezes se entristecem. Antigamente o artista, a chegada dele era até bonito. Tinha banda de música, você chegava, você era a alegria daquela cidade. Eu lembro, era pequenininho, há 60 anos atrás. Hoje em dia não tem isso mais. Mas, como diz a famosa frase, o espetáculo tem que continuar. Não me pega mais, não. Eu costumo dizer, enquanto houver crianças, haverá palhaços. Haverá palhaços, haverá circo. Espera aí, espera aí, espera aí. Não me pega mais, não me pega mais.